Olá, eu sou Helene Rosa, sou empreendedora social, fundadora aqui da Feira Crespa, que é uma ação afirmativa que vem sendo realizada no Rio de Janeiro ao longo de oito anos, né? A gente está completando oito anos agora. Eu, enquanto uma mulher preta suburbana, que circula a cidade e que tem em todas as minhas atividades o mote de valorizar as mulheres negras, as mulheres empreendedoras, aumentar o repertório de pessoas pretas para poder oferecer melhores recursos, melhores ferramentas ao combate ao racismo, né? Eu venho ao longo da minha trajetória, enquanto empreendedora social, enquanto produtora cultural, buscando sempre entregar para as pessoas atividades, experiências, principalmente, que possam trazer esse impacto. Com a Feira Crespa, a gente agora vem entregando ela enquanto um patrimônio para o município do Rio de Janeiro e já executamos mais de 30 edições, são mais de 300 empreendedores que já passaram pela nossa feira, mais de 25 mil pessoas, enquanto espectadores, muitos postos de trabalho também para as pessoas que trabalham com a gente nos postos de produção, né? Então, a gente vem tocando pela Rainha Crespa, pela produtora que é responsável por isso ao longo desses anos e eu estou à frente disso tudo, eu estou encabeçando isso tudo e outras atividades na cidade do Rio de Janeiro para poder sempre enaltecer a vida e a atitude que é ser uma mulher preta circulando a cidade do Rio de Janeiro.